De perder, de perder, de perder, eu não vou resistir, eu não vou resistir, eu vivo sofrendo, estou te querendo, nasci pra... Ao te ver, pela primeira vez, eu tremei todo, uma coisa tomou conta, do meu coração, com esse olhar meigo, de menina, me fez nascer no peito, essa paixão. E agora não durmo direito, pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho, de terá comigo, calar sua boca bonita, é um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva ao mal tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito, pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho, de terá comigo, calar sua boca bonita, é um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva ao mal tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva ao mal tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva ao mal tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva ao mal tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva ao mal tempo, pra poder um pouco te ver. Eu quero passar o final de semana contigo. Eu quero passar o final de semana contigo. Eu quero passar o final de semana contigo. Faz tanto tempo, que não tenho tempo, de ficar perto de ti Nossos momentos, foram tão lindos, que ainda não esqueci É que meu tempo é tão curto, meu bem, não vá pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama, espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar o final de semana contigo 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 Quero entregar esse amor que guardei, dentro de mim pra você E quero contar o quanto chorei, com vontade de viver É que meu tempo é tão curto, meu bem, não vá pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama, espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar o final de semana contigo 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 Eu quero passar o final contigo Eu quero passar o final de semana contigo Eu quero passar o final de semana contigo Eu quero passar o final contigo Eu quero passar o final de semana contigo Eu quero passar o final contigo Eu quero passar o final de semana contigo Eu quero passar o final 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 contigo Eu pego a sempre, você me vê como talvez, mas eu sou igualzinho a você Todo dia mesmo a cor entrar, tudo era sempre igual Eu sei, foi o amor que fez você amar Eu sei, que esse amor, vai fazer você voltar Espero, que a saudade vá bater no coração E quando, ela vai bater, vai saber que estou já quente E agora, estou sozinho, reclamando sua ausência A esperança nos bota, deixe sobrar Lembrar de mim e saber que eu não existo E agora, estou sozinho, reclamando sua ausência A esperança nos bota, deixe sobrar Lembrar de mim e saber que eu não existo Eu sei, foi o amor que fez você amar E eu sei, que esse amor, vai fazer você voltar E eu espero, que a saudade vá bater no coração E quando, ela vai bater, vai saber que estou já quente E agora, estou sozinho, reclamando sua ausência A esperança nos bota, deixe sobrar Lembrar de mim e saber que eu não existo E agora, estou sozinho, reclamando sua ausência A esperança nos bota, deixe sobrar Lembrar de mim e saber que eu não existo Lembrar de mim e saber que eu não existo Lembrar de mim e saber que eu não existo Se tudo você tem, melhor, pior é te perder E tua emoção, prazer é com eu e você Depois do amor, quando alopece, me leva nos teus sonhos Quando agora, quero estar com você E todo o nosso amor, recomeça E tudo é emoção, prazer É com eu e você Amar você é bom demais Que mais posso ter, se tudo você tem, melhor, pior é te perder Amar você é bom O trem, blimblão, blimblão, vai saindo da estação E eu deixo meu coração Com pouco mais, com pouco mais, com pouco mais Lá bem longe o meu bem Acenando com lenço Bandeiras da saudade Muito além Acelera a marcha, no trem Pelo sertão, eu só levo saudade do meu coração Lá na curva, o trem apita Desce a serra, desce a serra, desce a serra e a saudade aumenta Uma coisa me atormenta, vem falar do meu amor O trem, blimblão, 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 vai saindo da estação E eu deixo meu coração Com pouco mais, com pouco mais, com pouco mais Lá bem longe o meu bem Acenando com lenço Bandeiras da saudade Muito além Acelera a marcha, o trem pelo sertão Eu só levo saudade do meu coração Lá na curva, o trem apita Desce a serra e a saudade aumenta Uma coisa me atormenta, vem falar do meu amor Lá na curva, o trem apita Já falei pra você Esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musa no fogo Nem parte com mim não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor parar com o fogo do menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musa no fogo Nem parte com mim não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai, pode tudo bagunça, me acalma Deixando o indeciso, o sentimento fica em refe na volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor parar com o fogo do menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai, pode tudo bagunça, me acalma Deixando o indeciso, o sentimento fica em refe na volta E ai, não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor parar com o fogo do menos e nos deixar agora Cor do pecado é a cor do meu Brasil Todo meu Brasil é a cor, a cor do meu amor Cor do pecado é a cor do meu Brasil Todo meu Brasil é a cor, a cor do meu amor No sangue correm as raízes africanas Pernambucanas plantadas nesse país Abraça o fevo, a folia e o samba De norte a sul, todo o povo vão gritando de Cor do pecado é a cor do meu Brasil Cor do meu Brasil é cor, a cor do meu amor E a cor do pecado é a cor do meu Brasil Cor do meu Brasil é cor, a cor do meu amor Capivaribe dando ideias recifenses E toda massa curtindo o que o mestre vim Talvez o frevo esteja com toque baiano Amazonense, Rio Grandeense, tanto faz Cor do pecado é a cor do meu Brasil Cor do meu Brasil é cor, a cor do meu amor E a cor do pecado é a cor do meu Brasil Cor do meu Brasil é cor, a cor do meu amor Doe a pó que é um chuí e ninguém resiste Quando os netas começam a assorar chocar Toda tristeza se acaba e só persiste A alegria de quem vai querer voltar Cor do pecado é a cor do meu Brasil Cor do meu Brasil é cor, a cor do meu amor Quando o pecado é a cor do meu Brasil, cor do meu Brasil é fúrgule a cor do meu amor Cor do pecado é a cor do meu Brasil Cor do meu Brasil é cor, a cor do meu amor Cor do pecado é a cor do meu Brasil Cor do meu Brasil é cor, a cor do meu amor E amor do pecado é a cor do meu Brasil E amor do pecado é a cor do meu Brasil